Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estou aqui hoje dando continuidade à série de aulas intitulada Uma Viagem no Vigo, História da Ciência no Ensino de Biologia. E hoje estarei falando aí da volta de Darwin para a Inglaterra e o desenvolvimento aí da teoria da evolução biológica através da seleção natural. E também estaremos falando sobre a importância do estudo da seleção artificial dos pombos para o desenvolvimento do conceito de seleção natural. Então, ao retornar da viagem que durou em torno de cinco anos, Darwin ficou mais alguns anos estudando todo o material que ele coletou durante essa viagem, todas as evidências, as anotações que ele fez em cada local, principalmente aqui nas Ilhas Galápagos, aqui na América do Sul, na Argentina, em vários locais, na Patagônia, na Cordilheira dos Andes. Ele fez descobertas importantíssimas que o ajudaram muito no desenvolvimento da teoria da evolução biológica. E quando ele retornou, ele estudou bastante os pombos, conversou muito com os criadores de pombos que praticavam e desenvolviam a seleção artificial dos pombos, sempre selecionando aquelas características que eles queriam aperfeiçoar durante as gerações. Inclusive, Darwin também criou pombos e fez experimentos. Enquanto ele fazia os estudos, enquanto ele escrevia o seu livro e a teoria da evolução biológica, ele estudou e ele criou também os pombos e conversou muito com os criadores de pombos. Só vale ressaltar também que é de suma importância que você tenha assistido anteriormente o vídeo sobre o ensino e aprendizado por investigação, ter assistido a aula 1, 2 e 3 sobre a evolução biológica desta série. Então, se você ainda não assistiu essas aulas anteriores, eu recomendo que você assista e depois retome aqui para assistir essa quarta aula durante esse vídeo. Sempre estarei fazendo perguntas para você criar alguma hipótese, desenvolver alguma hipótese. Então, sempre que for feita essa pergunta, dê uma pausa no vídeo, crie sua hipótese, vá lá no comentário do vídeo e coloque. Depois você dê continuidade assistindo o vídeo, porque estamos fazendo uma abordagem um pouco diferente da tradicional, abordagem investigativa, onde você, aluno, desenvolve, participa, é protagonista do desenvolvimento do conhecimento. Então, Darwin, após o seu retorno da viagem ao redor do mundo, conversou muito com os criadores de pombos, inclusive criou pombos também, fazendo um processo de seleção artificial, onde selecionava pombos com características que ele queria que fossem aprimoradas com o passar das gerações. Então, durante esse processo, ele eliminava os pombos que não possuíam as características desejadas e procriava os que possuíam as características desejadas. A pergunta que eu vou deixar para vocês colocarem nos comentários é qual foi a importância desse trabalho feito por Darwin com os pombos, através da seleção artificial, para desenvolver a sua teoria da seleção natural. Qual foi a conclusão que Darwin chegou após anos de experiências com esses animais e após anos também de convivência e conversas com os criadores de pombos lá da Inglaterra. Então, dê uma pausa no vídeo, pesquise e faça suas anotações no caderno, se for necessário. Venha aqui nos comentários e responda, mostrando aqui as figuras, mostrando os vários tipos de pombos que foram desenvolvidos através da seleção artificial. E até hoje nós fazemos ainda, principalmente na agricultura, na pecuária. Então, finalmente, no dia 24 de novembro do ano de 1859, é publicado o livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, ou a preservação das raças favorecidas aí na luta pela vida, onde Darwin detalha a sua teoria da origem das espécies pela seleção natural. Essa teoria foi fortemente combatida pelos fixistas, porém, não conseguiram argumentos e provas que refutassem, que derrubassem essa teoria. E agora eu deixo aqui algumas perguntas para vocês pensarem e colocarem-a nos comentários. Essa teoria proposta por Darwin deixou alguma lacuna ou algo que ele não pôde explicar no momento do desenvolvimento desta teoria? Pare agora, faça uma pesquisa sobre esse assunto e coloque nos comentários. A outra pergunta é, qual foi a principal lacuna deixada por Darwin? Ela foi preenchida futuramente? E a última pergunta é, qual é a teoria que atualmente traz as ideias de Darwin, juntamente com as respostas aí, com as lacunas preenchidas? E quais conhecimentos foram desenvolvidos após Darwin que possibilitaram preencher tais lacunas? Coloque nos comentários a sua resposta. Com isso, nós terminamos, então, a nossa quarta aula. E já deixo aqui o convite para a nossa quinta e última aula, onde estarei mostrando, através de um simulador, onde nós estarei passando algumas atividades para vocês fazerem dentro desse site, neste site, que está ensinando vocês a utilizarem ele, onde vocês estarão fazendo algumas atividades, algumas simulações da seleção natural. Então, essa foi a nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários também, se você gostou. Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.